Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Análise de Notícias Internacionais. Sextou! Chegamos a sexta-feira, 21 de julho de 2023, e na edição desta sexta do Análise, você vai ouvir. Tempestades do sul da Flórida causam estragos, cancelam voos e deixam milhares sem energia. Este é o destaque desta sexta-feira. Lembrando que na edição de hoje também contamos com um giro muito bem-humorado das notícias com o André Sante, com toda a sua irreverência fazendo você rir e descontrair nesta sexta. Afinal de contas, está chegando mais um final de semana. Se você puder, por gentileza, participar conosco, deixando ali a sua participação no chat, seu like, sua inscrição, tudo isso é fundamental para levar o nosso trabalho ainda mais longe. Inscreva-se no canal Daniel Toledo, muita informação importante para você diariamente, conteúdos exclusivos, conteúdos especiais. Se você já está inscrito, já está inscrita, nosso muito obrigado. Se não, faça o convite. É só clicar ali no inscrever-se e, de quebra, deixe seu like. Vamos falar, nesta edição de sexta-feira, das tempestades de verão que varreram o sul da Flórida no último final de semana, causando estragos e deixando mais de 4.300 pessoas sem energia elétrica nas áreas de Coral Springs e também South Miami. Segundo uma agência de notícias local, o serviço de fornecimento de energia elétrica foi interrompido por volta das nove da noite do último domingo, dia 16, devido à queda de árvores na região. A chuva também atrasou o evento de apresentação do jogador Lionel Messi aos fãs do Inter Miami, fazendo com que os torcedores invadissem os portões do Darren V. Pink, o estádio ali em Miami, onde está o Inter Miami, time agora de Lionel Messi, toda essa turma que invadiu o estádio em busca de abrigo, é claro. Um vídeo postado no Twitter pelo Magic City Soccer, disse então esse vídeo, que os seguranças, inclusive, saíram do posto, abrindo espaço para esses torcedores, entrarem para se proteger da chuva torrencial. No sábado, um dia antes, no dia 15, as autoridades fecharam uma área do centro de Miami, depois que o telhado de um prédio desocupado desabou. O prédio fica ao lado do escritório de vendas da Ockham Tower. A polícia não confirmou se houve feridos no incidente. Além dos danos causados pela tempestade e da falta de energia, as fortes chuvas causaram também problemas dos aeroportos locais. Dezenas de viajantes no aeroporto internacional de Fort Lauderdale tiveram seus voos cancelados ou os voos atrasados. Muitos viajantes foram forçados a esperar horas pelo próximo voo ou tiveram ainda que se hospedar em hotéis devido ao tempo chuvoso. Tudo isso ao longo do último final de semana. Só para a gente ter uma ideia, na tarde da última, diante de ontem, quarta-feira, até por conta de me preparar para a gente conversar aqui sobre o assunto, dei uma olhada em Orlando, por exemplo, para saber da temperatura, porque o que a gente vem acompanhando com relação aos noticiários é uma onda de calor intenso. Era por volta de duas, entre 14 e 15 horas, horário de Brasília, uma hora antes no horário local, então por volta entre 13 e 14 horas no horário de Orlando, a temperatura em Orlando estava na casa de 37 graus, com sensação térmica de 39 graus, vento na casa de 5 quilômetros horários, quer dizer, dando aquela sensação de forno aberto, e a umidade relativa no ar na casa de 51%. É óbvio que isso, para uma formação de chuva de verão, é a tal da tempestade perfeita, em função de tudo o que a gente sabe que esse calor traz. Mas não era esse ponto que eu queria trazer. Embora a gente tenha noticiado há pouco que 4.500 pessoas ficaram sem fornecimento de energia elétrica, você deve ter percebido que não relatamos aqui, graças a Deus, nenhuma morte, nenhum óbito, por conta das tempestades do último final de semana na Flórida. O que é interessante, e o que a gente tem que destacar, é que estes países desenvolvidos, historicamente, aprendem com suas falhas, e embora não consigam conter as intempéries, as catástrofes, as ações da natureza, o que cabe ao ser humano fazer, nós sabemos que ele é feito, e aprimorado a cada situação vivenciada. Nós temos sinais de alerta disparados por torres de celular, nós temos emissoras de rádio prestando o mesmo serviço, enfim, a coisa funciona bem, a ponto de, com todo o estrago material causado, graças a Deus, eu repito, a gente não trazer nenhuma informação referente ao óbito no último final de semana no sul da Flórida. O que chama a atenção? Fazendo a comparação com o que nós vivemos aqui, se a quantidade de chuva, se o vento que passou tivesse passado, por exemplo, como nós já vivemos repetidas vezes, na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, quais seriam as manchetes? De que forma trataríamos das notícias que poderiam chegar a partir das intempéries, de uma chuva torrencial, enfim? Nós precisamos aprender com isso e aprender, inclusive, com quem vem acertando. Porque, eu repito, diante da chuva torrencial, do volume d'água que caiu no sul da Flórida no último final de semana e, ainda bem, nenhum óbito registrado, é porque lá eles estão se aprimorando. Enquanto aqui, a gente tem alguns recursos, ainda recursos escassos, que estão sendo aprimorados, como, por exemplo, da defesa civil. E aí fica, inclusive, uma dica para você. Através do SMS do seu celular, você pode disparar uma mensagem para o 40199. Vou repetir. 40, né? 40, né? 40199 do seu celular no Brasil. A mensagem tem que conter apenas o CEP da sua residência ou o CEP do endereço de onde você quer ou para onde você quer receber as informações via SMS disparadas pela defesa civil, seja com relação à chuva, com relação à baixa umidade relativa do ar, enfim, alguns dos serviços prestados pela defesa civil. Entretanto, é nítido que nós precisamos evoluir, e muito, quando os assuntos envolvendo catástrofes naturais, intempéries, enfim, atingem regiões do Brasil. Precisamos aprender muito. Muito bem, esse é o Análise de Notícias Internacionais. Vai se preparando, porque já já tem o André Sante com toda a sua irreverência. Antes, porém, deixa eu apresentar para você os destaques das próximas edições do Análise de Notícias Internacionais. Vamos falar que a Câmara dos Estados Unidos aprovou o orçamento de defesa após concessões a conservadores. Vamos falar no domingo. Brasil é um dos países mais difíceis para aprender a dirigir e tirar a carteira de habilitação. Para começar a semana, recém-chegado em Miami, Lionel Messi é flagrado, fazendo compras e também tirando fotos com fãs. Grupos pró-imigrantes processam Rondes Santos contra a lei de imigração. E ainda, Canadá abriu portas para 10 mil portadores de vistos H1B, beneficiando técnicos indianos. Alguns dos destaques do Análise de Notícias Internacionais com os principais destaques da Semana no Mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. Fechando muito bem esta semana, nesta sexta-feira, nós contamos com a participação especial do irreverente humorista André Sante, dando um giro muito bem humorado pelos principais destaques da semana. E está começando mais um giro de notícias internacionais, onde as notícias são verdadeiras, mas os comentários, olha, eu não estou nem aí, entendeu? Eu não estou nem aí, o meu compromisso aí é com a zoeira, é com a brincadeira, mas vamos começar então. Bora lá! Câmara dos Representantes aprova orçamento para defesa nos Estados Unidos. Nesta última sexta-feira, dia 14 de julho, os congressistas americanos deram o primeiro passo para aprovar o orçamento anual do Pentágono em uma votação na Câmara dos Representantes. O texto, que aprova os R$ 886 bilhões solicitados por Joe Biden, inclui um aumento salarial de 5,2% para os militares e um auxílio de R$ 300 milhões para a Ucrânia, entre outros. Está de brincadeira? R$ 886 bilhões! Eu não sei nem quanto dá isso em real. Imagina o tanto de boleto que isso paga. Mano do céu! Na moral, desculpa, velho, vende o Brasil por esse valor. Não, a gente já vende. Mete uma Disney na Bahia, constrói em Paris State na Praça da Sé e põe o Pato Donor no Pantanal. Mano, vende tudo. R$ 886 bilhões! Estou que dignado com uma coisa dessa, mano. No entanto, os democratas criticaram o texto devido a medidas acrescentadas pelos republicanos, especialmente relacionadas ao aborto e questões de diversidade no setor de defesa, como a transição de gênero de militares transexuais e a proibição do hasteamento da bandeira LGBTQIA+, nas redes do Pentágono. Mas é com isso que eles estão se preocupando. É isso, juro. Ninguém está preocupado em gastar R$ 886 bilhões. Os caras estão malucos. Mas nem o Neymar gastou tanto com balada e casa de aposta. Eu vacilei, mas eu te amo. Bicho, essa notícia é muito importante para a gente. Para mostrar o quanto a gente é pobre. Brasil é o segundo pior país para se dirigir a ponto estudo. De acordo com o estudo do site inglês Compare the Market e com os dados da OCDE, o Brasil é o segundo pior país do mundo para se dirigir, ficando atrás apenas da Rússia. O ranking levou em consideração fatores como o custo de manutenção do carro em relação à renda, o congestionamento nas cidades, a qualidade das estradas e a taxa de mortalidade no trânsito. O Brasil apresentou problemas significativos como baixa qualidade das estradas em relação à renda. Em contraste, a Dinamarca foi considerada o melhor país para se dirigir. Bicho, a gente perdeu para um país que está em guerra. Tem um país que está em guerra. O dinheiro dos caras está tudo indo para a guerra. Os caras estão tudo indo para a guerra na Ucrânia. A gente consegue ser pior que um país que está em guerra. e, bicho, é o pior que um país. Aqui, tem uns doidos toma uma cervejinha ou uma cachaçinha só. Lá, a galera vive de vodka. A gente perdeu para esses caras. Meu, os caras têm lada. O que a gente perdeu para os caras que têm lada, velho? Pô, tá com cara. Mano, é possível. Tá certo, os caras não têm maré, mas eles têm lada, velho. Mano, é possível. meu carro. A gente só não é campeão porque os caras não pesquisaram direito. Porque se contar, hein gente, motoboy atrasado ali querendo passar por cima de todo mundo, as tia da SUV e o agroboy de caminhonete com som alto, com certeza a gente passa. Não, com certeza a gente passa, cara. Eu não acredito. Vamos ver, os melhores países. Em primeiro lugar, nós temos Dinamarca, seguido por Estados Unidos, Holanda, Portugal, Portugal, França, Finlândia, Canadá, Suécia, Alemanha e Austrália. Cara, Portugal me impressionou. Né, Portugal. Portugal entre os dez melhores. A colonização deu certo. O que eles fizeram? Mandaram pra cá quem não sabia dirigir. Foi por isso que eles ficaram bons assim. Isso é prova. Cabral. Cabral não sabe dirigir também. Indo pra Zíndia, chegou no Brasil aqui e não conseguiu voltar. É por isso que eles estão lá. Portugal tinha que descer nesse ranking, e a gente subir. Quer dizer, entrar nos melhores. Não, a gente nunca vai entrar nos melhores. Mas enfim, os piores países pra se dirigir. Rússia em primeiro lugar, Brasil, como a gente acabou de falar, México, África do Sul, Irlanda, Grécia, Hungria, Polônia, Chile e em décimo lugar, a República Tcheca. Aí eu fiquei triste. Como é que a Tcheca tá em décimo dos piores? Você é doido? A Tcheca é melhor, hein? Eu gosto da Tcheca, né? Pra mim, a Tcheca, a Tcheca tá nos dez melhores e tá em segundo. A Tcheca é o segundo melhor, só perde pro botão. Tá brincando comigo? Tempestades no sul da Flórida causam estragos, cancelam voos e deixam milhares sem energia. Tempestades de verão atingiram o sul da Flórida, deixando mais de 4.300 pessoas sem energia elétrica em áreas como Coral Springs e South Miami. A queda de árvores foi a principal causa das interrupções no serviço de eletricidade. Isso aí também é conhecido como um dia comum em São Paulo. Além disso, a chuva também atrasou o evento de apresentação do jogador Lionel Messi. Os torcedores buscaram abrigo no estádio durante a chuva torrencial. Um prédio desocupado teve o telhado desalado, levando as autoridades a fecharem uma área no centro de Miami. Os aeroportos locais também foram afetados pelas fortes chuvas, resultando em cancelamentos e atraso de voos, forçando muitos viajantes a esperar por horas ou a buscar acumulações de hotéis. Bando de Nutella. Aqui no Brasil, ninguém tava fazendo notícia reclamando. Já tinha gente de jangada ali com as portas e resolve tudo isso aí. Inclusive, prédio desocupado no Brasil, no centro, se destelha aquilo lá o pessoal já ocupa o bagulho, já faz um churrasco. Mano, não tem erro, cara. Vem pro Brasil, gente. Vem pra cá pra vocês aprenderem. Vem pra cá pra vocês aprenderem. Aqui dá notícia quando acaba o mundo. Quando tá desabando montanha, quando tá soterrando estrada. Aí é notícia. Agora dá uma enchentezinha, destelhar o negócio, a perder voo. Vai pegar voo em Congonha pra você ver. Dá uma cusparada. Já já é o suficiente pra atrasar a voo em Congonha, pô. Não de brincadeira. É, realmente. Recém-chegado em Miami, Messi é flagrado fazendo compras no mercado e tirar foto com fãs. Antes de sua estreia no Inter Miami, o jogador de futebol, Lionel Messi, foi flagrado fazendo compras em um supermercado com suas esposas e filhos. Ele foi reconhecido e parou para tirar foto com fãs. Messi será oficialmente apresentado pelo clube em uma cerimônia no domingo. Messi foi pra lá porque ele queria ter uma vida mais tranquila e normal. Messi, quer ter uma vida tranquila e normal? Troca de vida comigo, pô. Vamos lá, vem cá. Vem trocar a conta bancária comigo e o nome nos boletos. Vem pra cá dividir a revisão do carro em 10 vezes e ficar na fila do atacadão toda semana. Aí é fácil, né? O cara vai... Ah, não, eu quero ser normal, vou pro mercado em Miami. Ah, vai brincar, minha brincadeira. E ó, dá pra trocar, troca comigo, né? Pô, você tá nos Estados Unidos, me dá a camisa 10 que aí eu também sou craque. Você, você é o Pelé? Não. E a coisa que realmente deixa claro que o Messi não tá preparado com a vida comum é porque ele foi pro supermercado e levou a esposa e as crianças. Ele tá lascado, ele não sabe a dor que ia levar a criança no mercado, entendeu? Ele não sabe o que é os moleque pegando o que? É, eu quero esse iogurte aqui e pegar o mais caro que tem, abre, dá uma lambida, cai o resto no chão, entendeu? Apesar que também acho que ele não tá preocupado com o preço do iogurte, você também, né? É, é, tá, é muito diferente, né? Outro dia eu te comprei da marca genérica porque era mais barato. É triste, é triste, parece que o iogurte já vem azedo e estragado, já perceberam? Não que o iogurte não seja azedo, mas o azedo do bom, azedo e estragado, vocês estão ligados. É aquele azedo que não dá um... Azedo dá um... Entendeu a diferença? O iogurte bom dá um... O ruim dá... O Messi não sabe o que é. Lula fala com os Estados Unidos sobre a realização de eventos com sindicalistas em Nova Iorque. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o emissário dos presidentes dos Estados Unidos e senador Chris Dodd. Durante um acordo, os dois países discutiram questões relacionadas a trabalho e emprego e a possibilidade de realizar um evento conjunto em Nova Iorque com a participação de entidades sindicais do Brasil e dos Estados Unidos. O encontro ocorreu com a parte da cúpula da CELAC da União Europeia. O presidente Lula também renovou o convite para que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visite o Brasil. Pronto! Agora vai levar o MST para a Disney. Você está de brincadeira comigo, né? O que? Os caras vão invadir Miami? Mano, o Brasil está lascado. E os caras querem falar de sindicato lá no Coutinho Sun? Ah, mano, pô, não vai prestar atenção. Os Estados Unidos, você não viu as minhas notícias? Os caras acabaram de liberar 886 bilhões para a defesa. Vai lá e pede esmola. Chama o Biden para tomar cachaça. O velho já está mais para lá do que para cá. Leva para a praia. Deixa ele ver umas bondas. Cai perinha. E aí pede uma graninha emprestada que já resolve o país, bicho. Está de brincadeira, velho. Brincadeira. Os caras estão liberando 886 bilhões. e a gente vai lá para falar de sindicato. 886 bilhões, bicho. Como é que você burro, velho? Porra, eu cansei. Eu vou embora. Os 886 bilhões me deixaram deprimido. Chega, chega. Eu não quero mais.